No vídeo de hoje eu vou apresentar um holofote de mão que é duplo, potente e muito versátil, com várias funções e modos especiais para as suas aventuras. Então se prepara que o vídeo vai começar! Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar absolutamente todos os detalhes desse produto espetacular e que me surpreendeu bastante. Um produto exclusivo e mais que perfeito para as suas aventuras, entre diversas outras atividades. A lanterna holofote Monster da NTK, com iluminação dupla muito potente e versátil em um equipamento leve e compacto, pesando apenas 650 gramas, o que facilita bastante o seu transporte e utilização. E toda essa versatilidade se dá pelas duas fontes de iluminação, uma em cada lado, que podem ser utilizadas individualmente ou também em conjunto com os dois lados ligados ao mesmo tempo. Com LEDs potentes e funcionamento por bateria interna de 4.400 mAh, que pode ser recarregada facilmente por um cabo USB que já acompanha o produto. Então bora para a bancada conferir absolutamente todos os detalhes desse produto. Começando pelo lado do foco localizado ou spotlight, nós temos um LED de 1500 lumens e um grande refletor liso, que vai ser mais que perfeito para iluminação em distâncias maiores, principalmente em áreas abertas, como campos e até mesmo estradas. E além desse primeiro modo forte, nós encontramos também o modo baixo e o modo piscante ou estrobo, especial para sinalização, o que vai ser bem útil para expedições com veículos. A autonomia, segundo o fabricante, é de 3 horas no modo forte e de 7 horas no modo fraco. Além disso, todos os cantos são reforçados por guardas de polímero e o LED é protegido por uma grossa lente plana de polímero. Já o segundo foco de luz do outro lado é do tipo foco aberto ou floodlight, composto por uma placa de 35 LEDs para iluminação e 10 para sinalização de emergência. Esse tipo de luz vai ser ideal para iluminação de grandes áreas, tanto ao ar livre quanto no interior de edificações. Com uma luz fria em 3 modos, baixo, médio e alto, cuja autonomia, segundo o fabricante, é de 25 horas no modo baixo, 12 horas no modo médio e 6 horas no modo forte. E claro, o quarto modo dessa floodlight é como sinalizador piscante e colorido para situações de emergência. Esse lado também com um refletor especial para esse tipo de luz, também com os lados todos reforçados e uma lente plana de polímero. E agora nós chegamos ao painel de controle desse holofote localizado na lateral, onde nós encontramos dois botões de acionamento para cada respectivo lado, o que torna o acionamento bastante intuitivo. Além disso, esses botões são texturizados e emborrachados, e como são independentes, é possível acionar os dois lados ao mesmo tempo, escolhendo os modos de preferência de cada um, o que é bem interessante para quem precisa dos dois focos de iluminação. Logo abaixo nós encontramos uma capa emborrachada, com a entrada para o cabo de recarga e também uma entrada que pode tornar esse holofote também um power bank. E logo ao lado existe um indicador luminoso de bateria. Para facilitar o transporte e a utilização, na parte de cima do corpo de polímero nós encontramos uma alça de metal, com gripe emborrachado para uma firmeza ainda maior. E na parte de baixo existe uma rosca metálica, que vai permitir que esse holofote seja rosqueado em um tripé, e funcione também como luz de serviço. E esse é um excelente ponto positivo. Como vocês acabaram de ver, essa lanterna holofote é espetacular, e vai ser muito útil nas suas atividades noturnas. Eu estou utilizando esse produto há algum tempo e super recomendo. Se tu curtiu e quer saber mais, não esquece de agora mesmo conferir as redes da NTK. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo, nesse exato momento, nesse exato instante, deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos. E se tu ainda não é inscrito, não esquece também de se inscrever aqui no canal. Então é isso e... até a próxima!